Vem aqui, fala da extensão, em seguida, nós já vamos para a palavra, o apóstolo Luiz Henrique vai ministrar. Glória a Deus. Eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Amém, meus irmãos. Estamos muito gratos pela oportunidade, viu, pastor? Amém. Tá certo? Já peguei meu carneiro. Glória a Deus. Incentivei a todos a pegar. Amém. E lá, em Uruoca, Sobral. Uruoca, Sobral. É. Dia 21, 22 e 23 de novembro. 21, 22 e 23 de novembro. De novembro. A primeira extensão dos gideões missionários da última hora. Em Uruoca. Em Uruoca. Tem que levar o deputado estadual do Ceará, o apóstolo Luiz Henrique. Ele já ministrou na Vigília dos Trezentos. Já foi lá. Amém. Arrebentou, virou tudo. Glória a Deus. Foram mais de 60 almas. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe, apóstolo. Quero agradecer aos missionários. Amém. Como eu lhe falei. O congresso é por causa deles lá. Isso. Amém? Amém. Amém. Pastor Flávio Lira. Pastor Flávio Lira, fica em pé. Amém. Coordenador. Amém. Presbítero Tavares também. Presbítero Tavares. Deus abençoe. Pastor André Lira, que já saiu. Pastor André Lira. Agradecer aqui, meu amigo, pastor Silas. Deus abençoe. Coração. E ao pastor Emiliano, que vai fazer a extensão em São Paulo também. Em São Paulo. Glória a Deus. Deus abençoe, pastor Emiliano. Agradecer ao pastor Daniel. Deus abençoe. A todos. Enfim, eu quero agradecer por tudo. Amém, pastor Antônio. Por esses dias tão maravilhosos aqui com vocês, tá? Vai ser forte. Vai ser. Em nome de Jesus. E eu aguardo você lá. Amém. Pastor Silas, pastor Zilmar. Amém. Para estarmos juntos e comer a comida da terra. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Em nome de Jesus. E agradecer ao nosso Deus por tudo, né? Eu presido o trabalho da Vigília dos Trezentos, em Sobral, nossa terra, e em outras cidades e outros estados. Então, nós só queremos agradecer por todos vocês e orar pelas nossas vidas e pela nossa casa, pela nossa família. Agradecer a minha esposa e os meus filhos em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor Antônio. Deus abençoe a sua vida. Obrigado pela parceria com os de Deus.